Então vamos lá pessoal, vamos falar aqui sobre Bitcoin hoje, obviamente, hoje é dia 19 de outubro, vamos começar aqui, vou comentar sobre Bitcoin, falar sobre a dominância, o Bitcoin está subindo aqui agora nesse momento, vou comentar para vocês porquê, e eu tive que tomar uma ação drástica aqui nesse short, eu acho que o Bitcoin pode buscar a casa dos 29.450 dólares, tem essa questão, então vamos começar aqui, antes de mais nada, não se esqueça de apertar esse botãozinho do like, que é muito importante mesmo, Compartilhe também essa live e análise com mais amigos, e não deixe de se inscrever no canal e ativar todas as notificações para você não perder nenhum vídeo aqui do canal, tá bom pessoal? Só aqui um recadinho importante para vocês, eu estou pensando aqui, eu estava avaliando aqui os conteúdos do canal, eu andei avaliando aqui os conteúdos do canal e até pedi para um amigo meu, que ele não opera o mercado, mas está investindo em criptomoedas, perguntei, olha só, dá uma olhada no meu conteúdo do canal aqui, o que você acha? O que você acha aqui para como alguém está investindo em cripto, em Bitcoin? É algo que te ajuda? E ele falou assim, André, eu nem entendo o que você está fazendo, não sei nem o que você está fazendo aí, eu não entendo os indicadores, não consigo absorver o conteúdo. E depois de olhar aqui, inclusive, os recortes que estão sendo feitos aqui no canal, aliás, parabéns aí para o Momabeiro que está fazendo os recortes, é muito bacana, eu estou achando pessoal, que o conteúdo do canal está muito complexo para a média das pessoas, tá? Então, o que eu estou pensando em fazer aqui, eu quero talvez reestruturar o canal, tá? Eu vou contar para você sobre isso, primeiro eu quero falar para você sobre isso, eu vou tentar reestruturar o canal o seguinte, os conteúdos aqui que vão ficar abertos para a maioria das pessoas, o conteúdo público aqui, eu vou tentar simplificar um pouco mais, tá? Não vou deixar tão técnico, tão avançado, porque eu acho que as pessoas não conseguem absorver o conteúdo, tá? Não tem como realmente alguém chegar no canal a primeira vez, até se assusta aqui, porque é muita informação, né? Basta vocês olharem ali os conteúdos, acho que muita gente, pelo que vi as perguntas que são feitas também no canal aqui, são perguntas que são bem alimentares às vezes, né? Então, eu acho que não adianta eu fazer análises muito complexas aqui, como eu estou fazendo, para as pessoas médias, inclusive eu vi outros canais que fazem análises aí, né? Até, inclusive, análises que eu vi que não tem uma explicação, né? Porque a pessoa está fazendo aquela, acredita que o preço do Bitcoin vai chegar naquela valor ou outro, e são coisas mais especulativas, né? Sem uma análise concreta por trás, tem, inclusive, mais... tem mais resultado, mais visualizações, as pessoas interessam mais, né? Então, as pessoas não querem analisar, não querem ver os dados, elas querem ver a minha opinião sobre o Bitcoin, tá? Essa que é a verdade. Então, talvez, para os conteúdos públicos aqui, eu vou simplificar as análises um pouco mais, tá? Vou comentar para vocês por que eu estou bullish, sem mostrar muita coisa. Ó, estou bullish que tem mais liquidez acima, acho que o Bitcoin vai pegar essa zona aqui. Então, eu vou fazer uma análise bem simplificada aqui para o público, tá? E vou, daí, para os membros, quem quiser ver análises mais complexas, mais detalhadas aqui, né? Eu vou estruturar o sistema ali, a parte de membros do canal, tá? Vou ver isso hoje, inclusive. Para fazer análises, para quem quer análises mais complexas, entender realmente, né? O que eu estou fazendo, eu vou fazer isso para os membros, tá? Porque eu acho que a galera que chega aqui no canal não consegue absorver o conteúdo, tá? E às vezes nem quer aprender, né? Não quer, só quer saber se está bullish, eu estou bullish, eu estou bearish, eu estou comprando, eu estou vendendo. Isso eu posso comentar nos vídeos públicos e deixar as análises um pouco mais complexas para quem tem interesse. Então, eu vou pensar em fazer isso aí, tá bom? Eu vou estruturar e aviso vocês aí, né? Vou colocar também na parte de membros. E no grupo VIP, eu vou colocar ali também, vou estar colocando algumas operações ou altcoins, que eu vou estar mais bullish, mais bearish, né? Colocando algumas ideias. Mas eu vou fazer conteúdos para os membros também sobre as altcoins, né? Sobre essas análises também, tá? Então, eu vou simplificar um pouco mais as coisas, tá? Para público geral, resumindo, tá? Aconselho vocês participarem do grupo VIP ainda, tá? Porque o grupo VIP vai estar aprimorando cada vez mais eles. Mas realmente eu vou fazer análises mais complexas, mais detalhadas para quem tem de fato interesse. E o resto eu vou deixar aqui mais especulativo, falar por cima aqui o que eu estou fazendo, porque eu acho que a galera não consegue absorver o conteúdo. Comente abaixo o que você acha sobre isso, tá? Porque eu queria ver a opinião de vocês. Então, para mim, a opinião, o feedback de vocês é muito importante. Bom, então faça isso aqui agora nesse vídeo. E se você está vendo a reprise aqui desse vídeo aqui, comente abaixo também do vídeo, tá bom? Para mim é importante. Inclusive, os vídeos aqui, as análises aqui na canal, elas não têm nem comentários, pessoal. Os vídeos, os vídeos de ontem, teve um, dois comentários, entendeu? Eu queria que os vídeos tivessem bem mais comentários, né? Para poder ter mais visualização, ter mais repercussão. Acho que isso não está acontecendo. Então, eu tenho que simplificar mais análises para atingir uma massa maior, tá? Essa que é a questão. E quem quiser ver análises mais complexas, mais no detalhe, tá bom? Vai ser lá para os membros, tá bom? Então, eu vou pensar como fazer isso aí. Mas comente abaixo se você... Qual o que é o seu nível? Você entende aqui o que eu estou fazendo, os meus indicadores? Você não entende o que está acontecendo? Você não entende o que é a liquidez, os indicadores que eu uso em balance, por exemplo? Para mim, é muito importante o feedback de vocês. Comente aí, bota o textinho aqui no live chat. Se você está vendo a reprise, então, comente abaixo do vídeo, para eu poder ser esse feedback de vocês e melhorar aqui o canal, tá bom? Essa aqui é a ideia, beleza? Então, esse primeiro recado, o segundo recado aqui, pessoal, não deixe também de me acompanhar aqui no Instagram e também no Twitter, tá? Eu vou estar colocando lá conteúdos em breve, então, vou deixar os links aí. Já está no comentário fixado aí do chat, para vocês me acompanharem, que eu vou fazer agora conteúdos e colocar lá no Twitter. E talvez você faça streaming no Twitter também. E o Instagram, eu vou dar uma mudada também aqui, tá, pessoal? Eu sei que o pessoal que está aí em long na Gaypep gosta dessas fotos aqui sem camisa e tal, mas eu vou tirar um pouquinho disso aqui, vou dar uma aprimorada aqui, né? Então, comente abaixo se você quer fotos Gaypep ou se eu mantenho conteúdo mais focado em trading aqui. Eu vou tentar reformular aqui o Instagram também para poder colocar coisas que sejam interessantes aí, úteis, né? Focar mais na questão do trading e YouTube mesmo aqui, tá? Conteúdos. Beleza? Dados os recados aí, caras, vamos lá. Vamos dar uma olhada aqui no Bitcoin, tá? Então, de forma um pouquinho mais simplificada, vou simplificar para vocês aqui a análise que eu estou fazendo, tá? Bom, o Bitcoin, ele... Vamos passar aqui, vou mostrar para vocês aqui o que eu estou de olho, tá? Ele está numa região de resistência, né, pessoal, obviamente, né? Aqui o que vocês podem ver é o seguinte, né? Puxando o Fibonacci desse topinho aqui, ó, até o fundo que a gente fez aqui nessa região, dos 24.500 dólares. O Bitcoin testou a região de 68, de novo, a região dos 29.000 dólares, tá? Isso aqui foi aquela manipulaçãozinha, você sabe, na notícia, né? Da notícia do ETF. E, aliás, comentando sobre o ETF para vocês, é importante lembrar aí que existe grande probabilidade, né, de acordo com o que está sendo vinculado na mídia aí, 90% de chance do ETF ser aprovado em janeiro, do ano que vem. Isso aí, pessoal, é praticamente três meses, né? Menos de três meses. Então, assim, não vai fazer diferença se você comprar Bitcoin nos 28, ou comprar Bitcoin lá nos 23. Eu acho que... 23 seria uma excelente compra, na minha opinião. Eu estou querendo, queria muito comprar Bitcoin nos 23,600. Inclusive, eu botei ordem lá, falei para vocês, estou interessado em fazer compras lá no Bitcoin. Infelizmente aí, né, devido a essa manipulaçãozinha aí, inclusive me deixou chateado essa questão da manipulação das notícias aí, que estragou um pouquinho com a ideia do meu trade ali, né? Se o Bitcoin der a oportunidade dos 23,600, vou estar enchendo a mão ali, com certeza, porque para mim não vai fazer diferença se comprar nos 23,600, comprar nos 20, comprar nos 16, tá? Porque, caras, na minha opinião, eu acho que o Bitcoin, devido à questão toda da inflação, tá? Eu acho que o motivo que o Bitcoin vai subir nos próximos ciclos vai ser diferente do que ele subiu nos últimos ciclos, né? Vocês sabem que o Bitcoin subiu na última década devido à quantitative easing, impressão de dinheiro. O dinheiro estava muito fácil, né? Muito fácil o dinheiro, você conseguir dinheiro, né? Impressão de dinheiro, as pessoas tinham acesso a crédito, enfim, tudo muito simples de você conseguir crédito, né? A juros baixos, né? Ou sem juros, no caso, nos Estados Unidos lá, né? Agora isso mudou. Só que o problema maior é a inflação. E o Bitcoin, por um cenário que eu acho que está por vir aí, o cenário de hiperinflação, acho que situação geopolítica, guerra, tudo isso vai gerar inflação cada vez maior e incontrolável, tá bom? Eu acho que o Bitcoin vai subir, junto aí com, por exemplo, ouro, petróleo, vai subir por motivos simples, porque as pessoas vão ficar desesperadas para guardar o dinheiro delas, né? E vão perceber cada vez mais que moedas fiat são um problema. Então, assim, cada vez mais próximos do ETF, tá, pessoal? Essa é a questão toda. E, então, assim, acumulem Bitcoin, tá? Vão acumulando Bitcoin aos pouquinhos aí, não deixem para a última hora. Faça um plano, comentei para alguns amigos meus aí também. Plano mensal, pega aquela conta que você está pagando a mais no mês, corta aquela conta e faz um plano para você acumular Bitcoin todos os meses, que seja R$100, R$200. Pense em uma poupança de longo prazo. E você vai ver, de repente, daqui a 3, 4 anos, pô, economizei esse dinheiro. E é um dinheiro que não vai fazer falta, né? R$100, R$200 por mês, talvez não faça falta para você. Você pode cortar, de repente, uma coisinha, uma besteirinha que você faz, uma festinha no final de semana, ou então uma conta. Dá uma olhada nas contas que você paga todo mês. Vê se você pode cortar um pouquinho aqui e ali e botar um pouquinho em Bitcoin, tá? Faça isso, que eu acho que vai fazer toda a diferença você daqui a 3, 4 anos aí ter um Bitcoin acumulado satoshi. Se você conseguir acumular 0.01 Bitcoin, por exemplo, eu acho que pode fazer muita diferença, tá bom? Beleza. Bitcoin tem dificuldade de ser de 68 aqui, tá, pessoal? Mas olha só, o ponto todo que eu acabei notando aqui agora, um ponto importante que deixou um pouquinho em bullish aqui no curto prazo, é o seguinte, né? Ontem, de ontem para hoje, a gente viu aqui o pessoal apostando muito embaixo aqui, olha só, pegar aqui esses indicadores aqui do Bitcoin. A gente pode ver que a Funding Fee, né, que é prevista aqui, tá, mostra como os players estão se posicionando no mercado. A gente pode ver aqui, ó, que nessa região aqui estava muito pesada a Funding Fee, pessoal, tá? A Funding Fee prevista, tá? Não é a Funding Fee real, tá bom? Existe uma grande diferença da Funding Fee atual para a Predicted, né? A Predicted é a Funding Fee que vai acontecer daqui a 8 horas, né? Então, nesse ponto aqui, a Funding Fee ficou negativa, significa que o quê, pessoal? Significa que o pessoal está apostando muito aqui, tá? Muito na baixa do Bitcoin, tá? Então, a Funding Fee, para quem não entende a Funding Fee, só para explicar aqui, ela é uma taxa que a corretora cobra de você, se você está apostando, por exemplo, no long. Se você está apostando no long e a Funding Fee, ela está positiva, no caso, sei lá, 0.02, né? 0.2%, você vai pagar 0.2%, né? O valor da Funding Fee em relação à sua posição. Então, se você tem uma posição, por exemplo, de 10 mil dólares, você paga uma Funding Fee, vamos simplificar aqui, uma Funding Fee de 1%, então, você vai pagar 100 dólares a cada 8 horas. Esse é o cálculo, tá bom? Então, a Funding Fee, ela faz uma... como se fosse uma conexão ali do spot com futuros, tá? Para poder equilibrar. Porque se todo mundo quiser comprar, todo mundo quiser comprar Bitcoin ou todo mundo quiser shortar Bitcoin, essa Funding Fee, ela vai para um lado, ela se aproxima de um lado, né? E para o lado que, para compensar, né? Para o preço dos futuros não se distanciar muito do preço do spot. E assim funciona. Então, quando a Funding Fee está muito negativa, significa que o pessoal está apostando muito embaixo. Olha só, nessa região aqui, nessa zona aqui dos 28.200, por aqui, pessoal, a Funding Fee estava muito, muito já prevista, estava muito baixa. Então, quer dizer o quê? A gente vê a galera começando a apostar muito na queda do Bitcoin. Isso para mim me deixa bullish. Então, por esse motivo aqui, pessoal, esse trade que eu tentei realizar um pouco mais abaixo, aliás, não pegou minha ordem de take aqui por pouquíssimo, pouquíssimo mesmo. Eu tinha um alvo aqui que era os embalances que eu mostrei no vídeo de ontem, que eu não vou focar muito nos embalances aqui não, vou mostrar isso no vídeo mais avançado para quem quiser ter interesse. Eu tinha uma ordem de take aqui que o Bitcoin não pegou nessa região. Então, aqui, fui obrigado a fechar aqui pelo menos a parte dessa posição, fazer um take forçado nessa região dos 28.200, porque a Funding Fee está muito baixa, a prevista. E está me parecendo aqui que o Bitcoin vai pegar acima dessa região aqui, está me parecendo que ele vai acima aqui dos 29.400 que tem uma zona de liquidez aqui, de acordo com as ferramentas que eu estou usando aqui, o Highblock tem uma liquidez que é maior aqui em cima, tá bom? Então, está me parecendo aqui, pessoal, e se o Bitcoin continuar ficando acima aqui dessa região dos 29.400 por aqui, aqui é uma zona de Open Interest forte. Lembrando que Open Interest são aberturas de contrato, ele ficando acima dessa região aqui agora é muito bullish, tá? Então, ele pode fazer aqui um pumpzinho um pouco maior, né? Inclusive, tem uma zona que eu estava interessado em shortar, que é a região dos 28.800, eu acho que acredito que ele vai buscar ali, tem um imbalance nessa região também, tá? Que eu não vou entrar no detalhe aqui, mas tem uma zona que ele pode pegar. Se você está em long, uma zona que eu estou interessado em até inclusive avaliar, ali eu estava interessado em shortar, eu acho que eu vou cancelar essa operação de short. E se o Bitcoin vir buscar essa região aqui e formar um suporte nessa zona de Open Interest, pode ser que ele busque aqui, então, acima dessa região dos 29.400, tá? Tem uma certa liquidez ali que o Bitcoin pode buscar. Então, o Bitcoin está bullish no curto prazo, tá? Essa é a questão toda, tá? Está bastante bullish aqui devido ao pessoal apostando em queda. Lembrando que se a maioria começar a apostar em queda, a tendência do Bitcoin é fazer o contrário, né? O mercado vai pegando a liquidez dessa pessoal, do varejo que vai apostando em queda aí, tá? Então, nessa zona aqui agora a gente tem uma liquidez, a liquidez do Bitcoin está aqui em cima devido a esse candlezinho aqui, essa sombra, enfim. A gente não teve um volume tão forte aqui, teve uns volumezinhos aqui, mas não tão forte, tá? Então, para mim, esse Bitcoin que o pessoal começar a apostar muito em queda aqui, a gente pode ver o Bitcoin pegando acima dos 29 mil e 500 dólares, tá bom? 29.400, tá? Então, aqui para mim está a liquidez do Bitcoin. Outra liquidez do Bitcoin está aqui embaixo, nessa região. Não preciso nem mostrar para vocês o iBlox, vocês podem saber já disso, tá bom? Aqui tem uma liquidez aqui embaixo também, onde o Bitcoin pode buscar, mas por enquanto está me parecendo aqui, inclusive tem o Open Interest aqui também, só o Open Interest aqui. Aqui é suporte do Bitcoin, aqui é suporte região dos 27.800, tá? Então, aqui tem uma certa liquidez, então as liquidez estão aqui e aqui em cima. Aqui está a liquidez do Bitcoin, tá bom? Essas são as duas zonas de liquidez. Você já pode traçar no gafo de vocês sem usar o iBlox, você sabe disso, tá? Você já pode olhar isso. Daí tem também as zonas de liquidez mais abaixo, daí você tem que usar o iBlox, não tem como saber, tá? Só usando o iBlox para vocês verem essas zonas de liquidez. Eu estou aqui nesse short Bitcoin, tá? Mas agora que com essa realização dos 28.200, eu não tenho risco também agora de perder, porque assim, eu quero ficar tranquilo na posição, tá? O primeiro passo como trader aqui, eu quero sempre buscar realizar, fazer um take profit, uma parcial, tá? para poder pagar o meu stop, tá? Então o meu stop está lá nos 20, acima dessa região aqui, acho que muitos stops vão estar aqui também, quem shortou o Bitcoin vai botar o stop aqui em cima. Então, se eu for caçado aqui em cima, que é possível de acontecer devido ao sentimento bullish do Bitcoin, não quero perder dinheiro. Então eu forcei a realizar nessa região aqui dos 28.200, fiz um take profit aqui na marra, né? A mercado e a liquidez está aqui em cima. É possível o Bitcoin pegar aqui em cima aqui agora, tá? Então assim, vou manter esse short aqui agora, mas está arriscado devido a esse sentimento aqui bullish. se o Bitcoin ele perder esses fundos aqui agora, daí sim vai ser bom. Acho que tem outra região para poder realizar que é a região dos 28.800, tá? E depois, pessoal, o suporte que a gente tem para o Bitcoin aqui, a mim forte aqui, o suporte, essa região dos 27.000 dólares aqui, ó. 27.000 dólares, a gente tem um suporte forte que 27.200, 27.300. Inclusive, é a região que eu quero realizar 100% desse short. Eu não quero ficar posicionado no short de Bitcoin aí, pessoal, tá? Eu acho que está muito arriscado, porque pode ser a qualquer momento notícia, mais notícia do ETF, sabe? Está muito arriscado ficar shortando Bitcoin nessa região, tá bom? Então, no máximo que eu vou querer levar esse short de Bitcoin é a zona dos 27.300. Se eu conseguir, tá? Se eu não for estopado. Mas, para mim, eu quero segurar a posição que seja zero risco. Eu não quero ficar na posição do Bitcoin tendo risco de ser estopado. Então, tendo risco de perder dinheiro, no caso, né? Essa aqui é a minha estratégia em relação ao Bitcoin nesse momento. Então, vamos ver se eu consigo levar essa posição entre as 27.300, tá? Aqui é uma região que eu estou interessado em levar, mas tem suportes importantes aqui na região dos 27.900, tá? Eu acho que o Bitcoin pode buscar. Mas o sentimento está bullish, tá? Não duvido o Bitcoin pegar a região dos 29.400 dólares, tá? Porque tem uma certa liquidez ali em cima também. Beleza? Vamos ver as ordens aqui também do Bitcoin. Vou dar uma olhadinha nas ordens aqui rapidamente. O que a gente tem? Tem muita resistência aqui nessa região dos 28.900, tá? Aqui tem uma... estava entrando pelo menos. Essas ordens aqui saíram. E certo suporte estava entrando aqui na região dos 27.700, tá? Essas ordens aqui saíram aqui agora nesse momento. Ó, e tem ordens aqui, ó, na região dos 27.500 dólares, tá? Geralmente essas ordens são colocadas no Bitcoin. As ordens são colocadas aqui porque o pessoal analisando a liquidez do Bitcoin, analisando a liquidez de fato, o que você quer fazer? Você quer vender aqui. Você quer vender para quem vai comprar aqui. Quem vai comprar aqui vai ser quem for liquidado. Quem for liquidado nessa região dos 29.500. A intenção da instituição aqui que bota essas ordens nessa região é poder fazer a venda. Então ela vai vender para quem vai comprar. Quem vai comprar vai ser liquidado ou estopado. Então esse é o ponto aqui. Por isso essa região dos 29.500 aqui é uma zona que tem ordens aqui agora nesse momento. Tem certa liquidez também. Outra liquidez está aqui também. Olha só as ordens aqui embaixo. Nessa região dos 27.000, 28.000 dólares, tá? Que é um ponto que quem quer comprar quer comprar aqui, ó. E aqui é onde o pessoal vai ser estopado, vai ser liquidado. Vai ser estopado pelo menos, tá? E eu estou interessado em realizar aqui, ó. Olha só, outra zona aqui também. 27.500. Muita ordem que é entrando também. Bitcoin, tá? Entrando ordens aqui também em Bitcoin. Porque as zonas que são importantes, tá? As zonas que eu mostro para vocês aqui agora, eu já mostrei para vocês antes as zonas aqui e confirmei com essas ordens. Não sou eu que estou colocando aquelas ordens ali. É o próprio mercado coloca. Um analista que entende aqui como o mercado funciona, entende as zonas de liquidez e você quer comprar em zonas de liquidez. Você como trader, você está sempre buscando liquidez porque é onde as grandes instituições vão estar comprando e vendendo junto com você. Você não quer ser liquidez. Você quer entrar nessa posição em zonas de liquidez. Bom, então por isso eu mostro para vocês aqui essas regiões importantes no curto prazo do Bitcoin. Então assim, resumindo aqui a minha estratégia nesse momento. Eu continuo nesse short, tá? Mas com risco praticamente zero porque eu entrei aqui nessa posição. É um short pequeno, tá pessoal? 29.080 dólares, tá? Realizei nos 29.280, se não me engano, tá bom? Para poder pagar o stop e colei meu stop aqui em cima, tá bom? Basicamente isso. Acho que começar a passar aqui dessa coisinha, a gente vai lá para os 29.500, que é onde tem liquidez. Aqui, dependendo como vai ser o Bitcoin nessa região, eu posso até avaliar de shortar o Bitcoin, tá? Mas só vou shortar se realmente a gente tiver uma grande queda do open interest de novo, com muita liquidação de shorts, tá bom? Daí eu vou poder, de fato, entrar na posição vendida aqui, mas essa posição vendida não vai ser provavelmente aqui, né? Vai ser mais embaixo, né? Eu vou botar o stop em cima, tá bom? Eu vou esperar o Bitcoin. Se ele vir pegar essa região aqui em cima, eu vou esperar ele deixar uma sombrinha, um volume aqui em cima, né? Um volume nessa região, aqui nessa região. E eu provavelmente vou shortar num pullbackzinho aqui, tá? Um pullbackzinho shortar com o stop aqui em cima. Eu vou esperar o Bitcoin fazer esse movimento aqui e botar mais alertas nessa região, tá bom? Eu acho que ainda assim os conteúdos aqui estão complexos, tá? Eu acho que eu não consigo explicar muito diferente disso, tá bom? Mas eu não quero shortar o Bitcoin além dos R$29.300. Desculpa, R$27.300. Eu não quero fazer short do Bitcoin além disso, tá? É só um trade aqui que eu estou tentando fazer para poder rentabilizar um pouquinho aí, tá? Compras por Bitcoin, pessoal. Estou com horas de compra nessas zonas de liquidez do Highblock, tá? Vamos dar uma olhadinha nisso aqui. Aqui, para quem não sabe, é o Highblock, tá? Onde a gente pode ver onde tem liquidez. Baseado no mercado futuros, tá? Quem não conhece aí. As zonas amarelinhas é onde eu vou estar querendo entrar e sair de posição. Aqui, ó, resumindo. Porque é os R$29.450. Tem zona de liquidez aqui na região. Está ficando amarelinho aqui. Se eu botar o tempo maior aqui, as zonas que eu estou tentando comprar no spot, que eu estou botando ordens de compra ali no spot, são as zonas amarelinhas aqui embaixo, ó. Então, a região é dos R$25.800. A região aqui dos R$26.300, tá? Mas o que eu estava tentando fazer mesmo aqui para o Bitcoin é comprar pesado aqui nessa região dos R$23.600. Essa aqui é a zona que eu estou interessado em comprar. Então, short só até a região dos R$27.300. Eu vou estar de olho para comprar Bitcoin, tá, pessoal? Eu acho que a gente pegou muita liquidez aí embaixo. Teve muito mais liquidez embaixo buscado do que em cima, tá bom? Não estou acreditando em Bitcoin perder a região dos R$23.000 no mês de outubro. À medida que a gente se aproxima mais do ETF, vai ficar muito difícil para o Bitcoin perder esse fundo. A não ser que todo mundo começar a querer comprar, comprar e as baleias vão querer pegar liquidez mais embaixo. E isso pode acontecer também. É um cenário, tá? Pense nisso, porque se todo mundo queria comprar, 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 onde é que vai ter... Todo mundo vai fazer long, long alavancado 30 vezes, 40 vezes. O que vai acontecer? Tem esse risco também de que acontecer o quê? A liquidez ficar muito forte abaixo. E o mercado vai acabar fazendo o contrário e buscar essa liquidez mais abaixo. Então, assim, eu estou acumulando spot, mas eu vou nessa fase da ETF aí, tome cuidado com a alavancagem, tá? Porque a gente pode ter mercado surpreendendo também. Então, para mim, é compras, principalmente o spot. Mercado futuro, eu vou ter que ver como os players vão se comportar. E para mim, esses indicadores aqui que eu mostro para vocês, se o sentimento está bullish ou bearish, ou seja, o sentimento está altista ou baixista, eu vou avisar para vocês. Aqui, o sentimento do Bitcoin no curto prazo está baixista, né? Desculpa, o sentimento está altista porque as pessoas estão postando na baixa do Bitcoin, nesse curto prazo aqui. Então, por isso aqui, eu estou mais bullish nessa região, tá bom? Só que como... Por isso eu fui forçado em fechar a parte desse short aí, tá? Beleza, caras? O que eu estou de olho aqui, realmente, o que eu estou realmente bastante de olho no Ethereum, nessa região aqui, dos 1.476 aqui. Pô, tem um alertinha aqui, inclusive, nessa zona. Tem uma liquidez forte aqui do Ethereum, para o Ethereum buscar. E devido ao ETF também, está muita gente agora acreditando que o Ethereum não pode performar legal. Eu acho que o Ethereum vai performar legal se ele pegar essa região aqui, essa liquidez, essa região dos 1.476, abaixo desse fundo aqui, e voltar para esse range, tá? Então, para mim, o Ethereum aqui, eu estou interessado em comprar no spot também essa região aqui, 1.476, porque eu acho que o Ethereum pode acabar performando melhor que o Bitcoin no curto prazo, tá? Pegando essa região de liquidez. A galerinha do Ethereum está ao contrário. O pessoal do Ethereum está muito bullish aqui. Olha só, o Ethereum. O pessoal do Ethereum, quem está querendo operar o Ethereum aqui, está muito bullish. O pessoal está aqui, olha só, long, fazendo long aqui, apostando em alta do Ethereum. Long short ratio está na casa de 2.76. Para quem não sabe, long short ratio é a quantidade de longs e shorts, a razão de longs e shorts. Então, tem mais longs do que shorts aqui para o Ethereum. E o open interest está subindo, ou seja, mais contratos entrando aqui para o Ethereum, o pessoal apostando. Então, abrindo contratos aqui, apostando que o Ethereum vai subir. E a funding aqui, a predicted funding fee, a taxa que eu comentei para vocês, ela está aqui verdinha. Ou seja, o pessoal está acreditando que o Ethereum vai fazer alta. Então, para mim, isso não é nada bullish para o Ethereum. Para mim, o Ethereum vai buscar essa região dos 1.406. 1.476. Por unidade. Está sendo adicionada muita liquidez abaixo. Ontem, eu comentei para vocês aqui, essa região que estava lindo para shortar o Ethereum também. Muito lindo para shortar o Ethereum. Zona de open interest. de gente presa nessa região aqui, quando o mercado acaba deixando gente presa na região, como ele fez aqui, nesse movimento aqui, prendeu a galera aqui em cima. Quando o mercado volta nessa zona aqui, nessa zona que tem gente presa, ele não consegue passar, está vendo? E faz mais uma pernada. Foi exatamente como eu comentei para vocês na análise de ontem. E o Ethereum continua as pessoas apostando em alta. Então, o Ethereum para mim vai mais para baixo. Nessa zona dos 1.406, acho que é bem possível o Ethereum ir. Vamos olhar essa liquidez aqui do Ethereum. Olha só, essa zona está muito amarelinha aqui, 1.476. Estou com ordens posicionadas do Ethereum no spot para comprar e com alertas aqui para poder ver como vai ser o mercado futuro. Se eu ver muita liquidação, muita gente perdendo dinheiro do Ethereum nessa região aqui, eu vou entrar. Eu vou entrar no long do Ethereum, mas vou comprar no spot aqui. Vou comprar o Ethereum no spot. A dominância, caras, eu não sei se a dominância é muito longe não. Acho que a dominância está aqui, está se enrolando aqui, fazendo essa divergência também do RSI. Acho que a dominância pode dar uma enganada aqui, fazer o drible do Ronaldinho aqui nessa região. Vai aí, vai aí, então o Ethereum pegando essa liquidez lá embaixo, como o Ethereum BTC está em uma região que eu considero crítica já, eu não acredito que o Ethereum vai simplesmente sair aqui agora derrapando tudo para baixo aqui. Acho que tem uma zoninha de suporte aqui agora para ele. Está no limite aqui, no limite mesmo. Então para mim o limite é quando o Ethereum bater essa região dos 1.436. Ali eu vou ficar de olho até para trocar, dependendo como o mercado se comportar, vou trocar um pouco de Bitcoin por Ethereum, mas eu preciso ver como vai se comportar o Ethereum nessa região dos 1.436 dólares por unidade. Olha só, o RSI também aqui do Ethereum BTC está praticamente aqui entrando em sobrevenda aqui também, no semanal. Isso é uma região importantíssima, interessante, que o Ethereum pode acabar performando melhor que o Bitcoin. No curto prazo, no curto prazo, não se animem demais com o Ethereum, no curto prazo só. Então nessa região dos 1.436, o Ethereum pegando essa liquidez, eu acho que é uma zona interessante para avaliar ali nos indicadores. Acho que bem possível o Ethereum performar melhor que o Bitcoin no curto prazo. Fazer esse pullback aqui. Para mim aqui, para ficar realmente bullish, bullish não, mas o Ethereum teria que fazer é romper essa região aqui próxima dessa região dos 0.06. Botei um alerta aqui também, até posso baixar um pouquinho essa alerta aqui, na verdade. Mas eu quero ver o Ethereum rompendo isso aqui, ele poderia fazer um pullbackzinho. Fibonacci aqui olhando aqui, esse topo. Aliás, olha a galerinha aqui que comprou o Ethereum. Isso aqui, pessoal, se não me engano, onde é que foi o Ethereum ele virou proof of stake? Foi por aqui, se não me engano. Por aqui o Ethereum virou proof of stake. Olha só, o Ethereum virou proof of stake, o mercado simplesmente ignorou o Ethereum. O Ethereum para mim perdeu o total sentido, sabe? Virou um banco de dados centralizado. A Ethereum foundation, então, pra mim, proof of stake, pra mim, tô fora de qualquer projeto proof of stake, eu estou fora. Se olhou lá que é proof of stake, pessoal, cai fora, tá bom? Tudo que é centralizado aí, proof of stake, cai fora. E o mercado demonstrou isso aqui, o mercado demonstrou isso aqui, olha só. Ethereum não vale nada. Mas não quer dizer que ele não possa fazer um pullback aqui, posso fazer um pullback. Então, nesse pullbackzinho que ele fizer aqui, Fibonacci, zonas de Fibonacci, eu vou tentar ver como vai ser. Ele pode surpreender aqui e fazer pullback pras regiões. Daí eu vou tentar depois vender, trocar meus Ethers por Bitcoin de novo, quando ele fizer esse pullback aqui, tá? Então, essa aqui é a minha estratégia em relação ao Ethereum BTC. Fiquem de olho nisso aí, acho que é bem importante, um momento crítico aí que pode dar uma certa inflexão no mercado, beleza? Então é isso, pessoal, se vocês gostaram aí, não esqueça aí de deixar aquele like pra apoiar que é muito importante mesmo, tá? Deixa aquele likezinho aí embaixo do vídeo. Eu vou finalizando aqui por hoje, já passei do meu horário, na verdade, espero que vocês tenham gostado. A gente se vê aí amanhã ou dependendo da movimentação do preço do Bitcoin aqui. Não esquece de copiar, de seguir ali também nas mídias sociais, Instagram e também Twitter, vou estar atualizando vocês por lá também, à medida do possível. Espero estar fazendo streaming para as plataformas aí e vou atualizando vocês, mas me sigam nas mídias nas redes sociais, isso é importante, tá bom? A gente se vê mais tarde, então um abraço e até a próxima. Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri